Boa tarde. Então, estamos aqui com mais uma tarde do Dharma. Vamos ver a pergunta de hoje. Pergunta da Mania, de verdade, é bom dia. Se preocupada falou que a universidade é um matador para a alma, porém, como uma pessoa vai seguir seu Dharma sem receber a instrução adequada para fazê-lo? Em outras perguntas, se preocupada criticou a universidade como um local onde é o matador da alma, justamente porque é um local que não é favorável para a prática do Dharma. Por outro lado, para você fazer o seu Dharma, você precisa de instrução, e a universidade é supostamente o local onde você ganha a instrução. Como conciliar isso? Agora, assim, primeiro, né? Antes da gente analisar declarações preocupadas sobre universidade, a gente tem que lembrar que não é necessário ir numa universidade para executar o Dharma, porque tem muitos tipos de Dharma que não dependem de nenhum conhecimento técnico que alguém possa ganhar no meio acadêmico, né? Ninguém vai se tornar um pai, uma mãe melhor porque foi para a universidade, tem muitos trabalhos que não são ensinadas na universidade. Sem contar que não necessariamente a pessoa vai aprender ética, moralidade, altruísmo, filantropia, é o que dizer de espiritualidade, rendição, desapego, serviço a Deus na universidade. Então, não dá para seguir o seu Dharma, sem ter ido na universidade, não dá para seguir o seu Dharma completamente. Você recebeu o treinamento adequado de um mestre espiritual, se você não ouviu o conhecimento que Krishna revela nesse mundo, através das suas instruções, né? Agora ele vem como um avatar, como tão descrito, Snamagala Gita. Então, isso é realmente a parte essencial do conhecimento, e a gente sabe que alguém que realmente internaliza esse conhecimento espiritual que Krishna revela através da associação discipular, alguém que realmente entende o Dharma na sua essência, alguém que se apega a Deus, se apega à ideia de servir os outros porque são parte de Deus, ele vai conseguir usar qualquer coisa nesse mundo como um instrumento para fazer isso, inclusive esse conhecimento acadêmico, mas não é que conhecimento acadêmico vai permitir que você execute o seu Dharma perfeitamente, não. Então, não existe essa necessidade. Agora, analisando a situação, a gente pode pensar um pouco sobre o contrário, né? Propada falou que a universidade é um matador para a alma, né? Matador para a alma, né? Então, como que a gente entende essa declaração, assim, pesada de Propada, né? Sobre universidade, qual que é o lance da universidade, né? Então, a primeira coisa, acho que é importante a gente diferenciar, separar a universidade do meio acadêmico, do estudo acadêmico que é feito na universidade, né? É um estudo acadêmico, é um estudo, como a gente sabe, imparcial para tentar descobrir as coisas, como elas funcionam nesse mundo, usando, em grande parte, método científico, né? O meio acadêmico está muito ligado à ideia da gente validar as coisas baseado em fenômenos que sejam universais, fenômenos que sejam reprodutivos, né? Tipo assim, se eu vejo algo acontecendo aqui, eu só posso extrair uma observação sobre o funcionamento desse fenômeno que eu vi aqui, né? Por exemplo, eu vi que um raio caiu, eu só posso tentar analisar o raio se o raio cai igual em todos os lugares, assim, eu posso tentar formular um padrão a respeito do raio, né? Então, o conhecimento acadêmico e o local onde ele é estudado, que é a universidade, não necessariamente está ligado a, como o senso comum pode acreditar hoje, é um posicionamento não-teísta, é um posicionamento ateísta, muito pelo contrário, né? Assim, o conhecimento científico, por exemplo, ele começou justamente entre os grandes religiosos, né? Assim, as primeiras universidades, elas derivaram boa parte de centros religiosos. Mesmo na cultura védica, existe uma grande universidade, que é uma cidade inteira, na verdade, chamada Takshashula. Takshashula, apesar de alguns historiadores não concordarem, Takshashula já é até um patrimônio imaterial da Unesco e muitos dos historiadores acham que foi a primeira universidade da história ou uma das, né? Isso não se tem dúvida que foi uma das, mas alguns acham que inclusive foi a primeira universidade da história. O primeiro tratado que existe, foi escrito lá, muitos tratados sobre como governar uma nação, legislar de forma ética, moral, assim, estudos realmente muito criteriosos, né? Sobre governança foram formados lá. E era uma universidade, assim, não como o formato que a gente conhece, mas tinha muito essa ideia de você juntar pensadores, debater, discutir, pensadores diferentes, credos, culturas, né? Então, muitos gregos, muitos egípcios, todos eles iam estudar em Takshashula, que ficava na Índia, ali na região de onde é o Paquistão, né? E tinha muitos brâminas, muitos professores védicos, que aceitavam essas pessoas que tinham uma formação cultural diferente da deles, que tinham um posicionamento religioso diferente da deles, porque a Takshashula era um local para debates, vamos discutir o conhecimento, vamos debater. E, então, essa postura de debater o conhecimento era uma coisa muito interessante. A gente vê que dentro da cultura védica tem muitos ramos de conhecimento, niaya, vachêstica, mimansa, sankhya. Não é que o conhecimento védico é todo sobre conhecimento ateísta. Tinha muitos pensadores ateístas dentro do conhecimento védico, e eles debatiam, né? Essa postura de debater o conhecimento é muito importante para você construir um conhecimento que é forte, um conhecimento que é válido, que é vigoroso, né? Que não é dogmático, um conhecimento que é universal. Então, a cultura védica sempre foi muito relaxada nesse sentido, de aceitar o debate de ideias. E, no mundo ocidental, as primeiras universidades ocidentais surgiram justamente de igrejas, né? A gente tinha, por exemplo, a classe monástica, muitos monges, eles se retiravam das cidades, né? As cidades eram um local não adequado para a prática espiritual. Isso começa no mundo ocidental com Santo Antão. Santo Antão, ele realmente fica frustrado com a vida na cidade. Ele acha que é uma vida que tende a muitas coisas desnecessárias, supérfluas, e aí ele começa a ir para o deserto e muitas pessoas seguem ele. Começa essa tradição monástica forte, né? Na cultura ocidental, pessoas que queriam seguir o cristianismo mais puro, elas vão para o deserto e, no deserto, elas começam a fazer monastérios. E aí você tem esses monges que ficam no monastério, basicamente estudando teologia. E aí você tem pessoas que eram monges, então se eram monges, eles tinham um tempo mais livre, para estudar, para pensar, para refletir. E também viviam em condições mais inóspitas, né? No deserto. Então eles precisavam, assim, dar um jeito de conseguir produzir subsistência desde o deserto. Muitas vezes eles construíam os monastérios, assim, perto de desfiladeiros, em penhascos, né? Então o que acontece é que eles começam a chegar em conclusões teológicas muito profundas, né? Assim, começam a debater tanto teologia, que eles ficavam copiando a Bíblia, mas eles não só copiavam. Quando eles copiavam, obviamente, eles refletiam, discutiam entre eles. E aí foi um sistema de teologia, mas não só teologia, porque eles precisavam construir esses monastérios em locais, assim, mais inóspitos e tudo mais. Então eles começaram a estudar como poder fazer essas construções. Então começaram a debater sobre arquitetura, sobre engenharia, matemática, física, todos esses conhecimentos foram avançando juntos, né? Então as primeiras universidades, elas eram lugares para você poder discutir teologia. Teologia, mas tinha isso, né, que era chamado de teologia natural, assim, que é muito forte com, por exemplo, com Tomás de Aquino, né? Ele fala da teologia natural. A natureza era vista como uma expressão da vontade de Deus, Deus fez a natureza. Então entender a natureza significa entender Deus também, significa entender as intenções de Deus. Quando você olha um quadro, você consegue inferir, você consegue especular muita coisa sobre quem pintou aquele quadro, sobre a natureza psicológica do artista, só olhando a obra de arte dele. Então a mesma coisa, se a natureza é uma obra de arte divina, eu posso entender Deus através da sua obra. Vamos tentar entender a natureza e essa compreensão da natureza, que ele chamava de teologia natural, que em grande parte é uma das percussores do que a gente hoje chama de ciência, veio desse sentido de maravilhamento da obra de Deus, né? E era uma serva da teologia, vamos dizer assim, escritural, da teologia pura, da ideia de se relacionar com Deus. Então, assim, conhecimento científico nasce, no mundo ocidental, nasce da igreja católica, nas primeiras universidades, elas são criadas justamente como lugares para poder ensinar apologética, né? Apologética é a ideia da defesa da teologia. Podem existir argumentos contrários à teologia? Então vamos debater, vamos tentar entender esses argumentos racionalmente, vamos debater eles, né? Mesmo em Oxford, isso não existe até hoje, Oxford é uma das principais universidades do mundo, uma das entradas de Oxford tem uma placa que fala, assim, que nesse solo sagrado, né? Porque o lugar foi construído para ser um centro de debate teísta, nesse solo sagrado, todos os ateístas com seus focinhos de porcos serão esmagados, né? Então, assim, a ideia é de que era um local para poder derrotar o ateísmo, né? Então houve um desenvolvimento científico, filosófico muito grande, né? Por parte da religião, assim, economia, todos esses ramos de conhecimento surgiram do conhecimento religioso, né? Mas aí quando a gente começa a chegar mais na época da Revolução Francesa, e tem um movimento anticlero, porque existia muita corrupção também, né? Entre a classe religiosa, aí começa a ter um questionamento da fé pelos intelectuais, e aí começam a aparecer os primeiros movimentos intelectuais que eram ateus, né? E tinha um combate muito forte, assim, à igreja, a gente vê isso surgindo na França, principalmente na Era Napoleônica, isso tudo existiu, né? Agora, assim, a grande separação, né? Entre o pensamento científico, o pensamento acadêmico e o pensamento religioso começou a surgir mesmo depois, foi na Revolução Industrial, já no século XIX, aí começa a ter uma cisão muito forte, né? Tem pensadores como Nietzsche, por exemplo, que chegam e falam que, olha, não, Deus está morto, né? Assim, agora é a Era da Razão, né? Então, o que submeteu tudo é o crivo puro da Razão. Nietzsche, no caso, ele é um ativista, assim, extrema, ele achava que não dava para ter certeza de nada, né? Não dava nem para ter certeza de que esse mundo existia, de que era tudo uma ilusão. Mas Nietzsche, ele faz uma crítica muito feroz aos filósofos de uma forma geral. Ele, assim, mostra como, basicamente, os grandes filósofos que tinham vindo antes dele tinham problemas sérios, né? E é aqui a filosofia. E no começo do século XX, tem o que é chamado de Círculo de Viena. Muitos pensadores se reunem na Universidade de Viena, muito influenciados, assim, pelo avanço da ciência, da tecnologia, com a revolução científica, industrial. Muito influenciados por essa ideia, por esse checkmate que Nietzsche deu nos filósofos, né? Nietzsche, basicamente, ele descarrega a frustração do mundo, né? Inclusive com os outros filósofos, assim, né? Ele não resolve, basicamente, problema filosófico nenhum, mas ele mostra que todos os outros filósofos tinham problemas também. Então, assim, eu não consigo resolver, mas vocês também não resolveram. Então, o que acontece nesse Círculo de Viena é que os filósofos queriam ter uma abordagem mais objetiva, né? Uma abordagem que fosse... Porque, basicamente, filosofia discute temas metafísicos, né? Como o que é ético, o que é moral, o que é amor, o que é amizade, o que são questões metafísicas, né? Isso é uma parte relevante da filosofia. Por outro lado, a ciência estuda questões que são possíveis de você validá-las empiricamente. Você consegue fazer um experimento. E já que a filosofia está na moda, vamos fazer a filosofia ser científica, né? Vamos fazer a filosofia se ligar a questões objetivas. Isso foi uma das grandes questões dessa época e, com isso, a gente tem um problema sério na filosofia. Porque quando a filosofia tenta copiar a ciência, quando a filosofia tenta não ser metafísica, a gente perde o contato com esses temas, né? Então, já não existe mais uma visão objetiva agora, eu já não posso mais falar objetivamente de assuntos que a ciência não pode falar. Então, eu não posso mais falar objetivamente do que é ético, do que é moral, do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que é falso, do que é amor, do que é altruímo. De verdade, eu não posso mais discutir esses assuntos porque são assuntos metafísicos, né? E agora a filosofia se meteu à ciência, então a gente tem um problema sério, assim, na filosofia a partir daí. É que todos esses assuntos se tornam relativistas, né? A gente começa a pôr em xeque qualquer definição última sobre isso. E o que a teologia faz é justamente isso. Falar qual é a opinião de Deus sobre o que é amor, sobre o que é amizade, sobre o que é verdade, sobre qual é a nossa visão na vida. A ciência não pode encontrar sentido para as coisas, na verdade, a ciência não pode nem dizer qual é o sentido da ideia de você ter sentido para as coisas, né? Então, aí sim surge um ateísmo muito grande dentro do meio acadêmico. Muitos pensadores, assim, abandonando os pensadores, né? Que estavam liderando os estudos, eles se posicionam a favor desse, que é chamado de positivismo lógico. Dessa ideia de vamos fazer tudo, vamos só analisar racionalmente, empiricamente, esse mundo. E sim, tem um grande movimento acadêmico, ateísta muito forte, né? Até tem uma capa da revista Times, da década de 60, que ficou famosa, que eles botam assim, Deus está morto, né? Tipo, assim, uma frase, porque Nietzsche fala que Deus está morto, né? Então, eles botam assim, Deus está morto, na década de 60. Só que o que acontece é que na década de 70, 10 anos depois, eles fazem uma outra capa, falando assim, é talvez Deus não esteja morto. E na década de 80, eles fazem uma falando assim, Deus ressuscitou. Que, obviamente, né? Quando você tem essas pessoas, esses pensadores ateus, tendo bons argumentos, né? Que argumentos, às vezes, eram necessariamente fracos, argumentos contra o teísmo, obviamente, aparece reação de teístas. Tem teístas que pensam também, tem pessoas que pensam no meio acadêmico e rebatem essa ideia. Então, a gente vai começar a ver um ressurgimento de grandes intelectuais teístas, né? Como Alvin Plantinga, assim, grande pensador, filósofo, cristão. Tem Richard Swinburne, um grande filósofo também cristão. Ele vai falar, olha, tudo bem, vocês querem uma prova concreta, uma coisa mais científica? A gente não pode falar simplesmente que Deus existe, mas a gente pode ver a probabilidade dele existir. E aí, ele vai fazer todo um trabalho para calcular a probabilidade de Deus existir. Vai falar que é mais de 50% de chance dele existir. Aí, ele vai falar, então, é melhor acreditar que é mais de 50% de chance, né? O trabalho dele, assim, genial, né? No mundo todo, começam a surgir, como a gente falou, olha, o Tomás de Aquino fala da teologia natural, que é a mãe da ciência. Então, a gente tem, por exemplo, no Reino Unido, Alistair McGrath, que é um doutor em engenharia química, fez um trabalho brilhante com raio-x, mas também é teólogo, também é pastor, né? E é padre da Inglês Anglicana, né? Bispo, né? E aí, ele faz a teologia científica, que é um trabalho, assim, de mostrar a conexão muito forte entre o teísmo, né? E a verificação, a validação, a investigação científica, né? Tem o Ian Barbu, e o Ian Barbu, ele foi, assim, um grande físico também, né? Que ele que começou o trabalho muito forte de mostrar que ciência e religião não eram incompatíveis. Às vezes ele fala que tem quatro formas, assim, da gente ver a relação da ciência e da religião. Aí ele fala que uma delas é o conflito, esse posicionamento, né, de que religião e ciência falam coisas diferentes, que eles nunca vão entrar em um consenso. Hoje em dia a gente tem o que é chamado de neo-ateísmo, né? Neo-ateísmo são esses ateístas muito famosos, uns 20 anos atrás, né? Tipo o Richard Downs, que é o biólogo, né, que escreveu o gênio egoísta, e também escreveu um livro que ficou até famoso aqui no Brasil, que é Deus, um delírio, que o argumento dele é, basicamente, para o ateísmo é falar que, olha, se você, Deus criou o mundo, mas quem criou Deus? Tem que ter sido um Deus maior ainda. E quem criou esse Deus maior? Tem que ter sido um Deus maior ainda. E aí ele vai falando que, se você for voltando assim, você vai precisar de, assim, um Deus cada vez mais complexo. Só que o que a gente vê nesse mundo é que as coisas simples dão origem a coisas complexas. Então é contra-intuitivo, ele fala, a gente não pode aceitar que um mundo vai precisando cada vez mais complexidade para poder criar coisas, né, como o mundo. Então ele fala que isso é contra-intuitivo. Esse é o grande argumento dele no livro Deus, um delírio, que é um argumento, assim, que é uma pi**a filosófica, né? Nenhum filósofo leva isso a sério, porque ele está contrariando a própria definição de Deus, né? A ideia de que, primeiro, que Deus não precisaria de um Deus para criar ele. Deus criaria tudo porque essa é a definição ontológica de Deus. E, segundo, é que Deus, se ele é absoluto, ele também já é o mais simples. Então ele está errado na definição dele de Deus. No meio acadêmico, esse Richard Dawkins, ele não leva tanto crédito, né? Ele leva crédito como biólogo, como pensador ateu filosófico, ele não leva, não. Mas a mídia tornou ele um grande pensador, né? Então a gente tem legiões de ateístas de Facebook que levam ele a sério, mas ele não é levado a sério no meio acadêmico, não. Fiquei tranquilos. Mas aí tem ele, tem o Christopher Hitchens, que era jornalista, né? Que odiava a Igreja Católica. Esses são os chamados, assim, os cavaleiros do Apocalipse, né? Que surgiram com esse movimento de que a religião faz um grande mal para o mundo e a gente vai usar a ciência para mostrar que a religião não é necessária e que ela é um problema. Então essa é uma visão de mundo. O Ian Babu vai falar que não, mas tem outra. Que é falar que religião e ciência são coisas totalmente distintas, elas não se tocam. Então elas não podem discordar porque elas não estão nem falando do mesmo assunto, né? E aí tem um paleontólogo, assim, um mau paleontólogo de todos os tempos, que é o Stephen Jay Gould, ele fala isso, né? Ele fala que são coisas que não interferem. A ciência está falando que esse mundo funciona. E a religião está falando, assim, o porquê desse mundo funcionar. Então, assim, se um estiver errado, isso não interfere no outro. Se um estiver certo, isso não interfere no outro. Então mesmo que a religião tenha problemas, ele não acreditava, ele era ateu também, né? Ele era de família judia, mas ele era totalmente ateu, não acreditava na religião, mas ele falava que não tem problema. O que ela está falando é diferente do que a gente está falando e a gente pode conviver pacificamente, porque a gente nem está falando do mesmo assunto, né? Aí o Babu vai falar que existe essa visão de mundo também, né? Esse físico, ele vai falar que, olha, também existe outra visão que ciência e religião estão falando de coisas diferentes, mas às vezes a gente tem que falar do mesmo assunto. Porque a ciência faz muitas pesquisas que precisam de ética, né? Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa em genética, você vai fazer muitas pesquisas que precisam de ética, mas a própria ciência não consegue determinar o que é ético. Então nessas horas, a ciência vai ter que pedir ajuda para a religião, nesses assuntos que estão fora da jurisdição da ciência, mas que a ciência tem que usar. E ele vai falar, e também tem a ideia de você fazer uma síntese completa entre religião e ciência. Então existem esses quatro modelos, né? De que religião e ciência são coisas que estão brigando, coisas que não se falam e por isso não podem brigar, são coisas que dialogam às vezes e são ramos do conhecimento que tem que se fundir. E aí ele vai mostrar como esse diálogo, esse caminho mais lembrado, é o melhor. E essa teoria dele é levada muito a sério, é respeitada em muitas universidades, né? Tem muitos pensadores que concordam com ele, né? Então, assim, dentro do meio acadêmico existe espaço para o pensamento teísta. Então, dá para a gente, por exemplo, levar a ideia de Dharma para dentro do meio acadêmico. Isso não é um problema. O meio acadêmico tem um local para você debater. Como Hegel disse uma vez, filosofia nada mais é do que conversar e organizar ideias. Então é isso. Assim, esse debate acadêmico, ele sempre vai fazer com que qualquer conhecimento que seja posto na mesa, seja debatido, seja criticado, justamente para fortalecer aquele conhecimento, para averiguar se ele é verdadeiro. Então, a academia é totalmente compatível com o pensamento espiritual. Tem grandes pensadores que são extremamente religiosos. O Francis Collins, que foi o chefe do Projeto Genoma, ele é um cristão bem forte, né? E mais de 90% dos ganhadores do Prêmio Nobel são pessoas religiosas, diferentes religiões. Então, Prêmio Nobel de ciência, que eu estou querendo dizer. Então, assim, é totalmente compatível com o conhecimento acadêmico, com o conhecimento espiritual. Mas, é claro, na hora que você está dentro do meio acadêmico, que você expressa ideias espirituais, elas vão ser criticadas com qualquer outra ideia. Mas isso é bom. Assim, se esse conhecimento, ele é válido, ele tem que ser debatido, né? Isso fortalece o conhecimento. Tanto que, como eu falei, na cultura védica, que foi a cultura erigida em cima da ideia do Dharma, existia um debate, existiam pensadores de todos os lados, e todos eles debatiam civilizadamente, com respeito e com amor à verdade, à busca pela verdade. Então, a academia não é um matadouro para a alma. Agora, preocupado, fala que a universidade é o matadouro da alma e eu tenho que concordar com ele, num sentido, em todos os sentidos, na verdade. Porque a gente vê que a universidade, ela é o espaço físico onde esse conhecimento acadêmico, ele toma lugar. Mas não só isso, né? Outras coisas acontecem no meio universitário. A universidade é, basicamente, um lugar onde você vai ter jovens, né? Não só jovens, mas você vai ter muitos jovens, assim, cursando cursos de graduação e tentando descobrir as coisas, assim, da vida, né? E não só interesses acadêmicos, científicos, intelectuais que existem entre esses jovens. Existe todo tipo de desejo de explorar esse mundo, né? A gente sabe, pelo conhecimento vésper, que a alma vem para esse mundo para explorar seus desejos egoístas. E, normalmente, a hora que alguém está entrando na universidade é quando ele tem maior idade, é quando ele tem mais opção de explorar todas as suas tendências egoístas e descobrir coisas e se expor a todo tipo de situação e ter todo tipo de experiência. Então, a gente vê que no meio universitário tem coisas que são realmente muito perigosas para alguém que quer seguir o Dharma, lugar que existe uma tendência forte a esse tipo de exploração do mundo e, consequentemente, a todo tipo de entorpecentes, assim, né? Existem contato muito fácil com intoxicação e com todo tipo de liberalismo, né? Então, existe muita proibispuidade também entre os jovens, né? São jovens que estão, assim, saindo, começando a sair das asas dos pais, né? E existe um ateísmo muito militante e meio chato também nas universidades, né? Eu lembro que quando eu fiz de graduação na FRJ, tinham vários alunos de graduação que faziam um movimento zeitgeist, assim, eram super ateus, né? E aí faziam várias manifestações ateístas, assim, mas filosoficamente eram muito rasos. Na época, eu até não conseguia ver. Hoje em dia, vejo assim como é filosoficamente eles eram muito fracos, né? Então, tem todos esses tipos de coisas que preocupada fala, mas a universidade é basicamente um reflexo do mundo. Todas essas coisas que a gente vai encontrar lá, a gente vai encontrar também no mundo. Mas a universidade pode, sim, ser um matador da alma, porque você pode ter um jovem que entra lá e com um desejo, assim, muito grande de sentir que pertence a um grupo, de sentir que ele está fazendo parte e de sentir que ele é maduro intelectualmente, ele pode comprar essas coisas que não são acadêmicas como sendo acadêmicas, né? Isso realmente é um perigo. A universidade pode ser um local muito perigoso, principalmente para jovens imaturos, carentes, que não são emocionalmente fortes. Você tem que estar muito convicto, assim, de quem você é, do que é certo e entrar e ficar ileso na universidade. Mas o debate acadêmico, sim, isso é muito favorável. E preocupada, ele não era nem um pouco, o contrário ao debate acadêmico, né? Tanto que preocupada, fundou o Instituto Bativedanta, que era justamente um instituto para debater cientificamente, debater de forma acadêmica, o conhecimento dos Vedas. Então, o preocupado era a favor desse conhecimento acadêmico, mas ele viu que a universidade poderia ser um local problemático e, como a gente sabe, é mesmo assim, né? Eu tô terminando meu doutorado, assim, eu senti um contato muito forte com a vida acadêmica, a gente sabe, né? Eu tenho alunos, né? Eu converso, também tô bastante em contato, assim, e a gente vê a quantidade de pessoas, de jovens deprimidos, de tudo isso, assim, existe dentro do meio universitário, né? Jovens, assim, que não têm nenhuma perspectiva do que vão fazer na vida, que estão frustrados, apesar de terem batalhado muito para entrar lá. Então, a frustração, a falta de perspectiva, não perspectiva econômica, mas, assim, perspectiva realmente de serenia, assim, né? O que é ético, o que é moral, esse grande relativismo que permeou o meio universitário, tudo isso pode ser realmente muito perigoso. Mas isso não significa que a universidade, ela deva ser, assim, rechaçada. Como o Pralpada mesmo falava, é que existe um perigo, né? Da gente jogar fora o bebê com a água do bebê, né? Se deu banho no bebê, jogar a água do bebê e o bebê fora. Então, o Pralpada, apesar de ter falado que o primeiro matador da alma, ao mesmo tempo, o Pralpada falou que uma nova universidade deveria ser feita, que ele chamou de Varnashram College, ou seja, a universidade do Varnashram. A Varnashram é a sociedade do Dharma. Então, o Pralpada gostava da ideia, e inclusive tem uma conversa que ele tem com alguns discípulos, em 74, que ele dá até uma ideia de currículo para essas universidades, que ele gostaria que os devotos implementassem, que é a ideia de uma universidade de acordo com os princípios do Dharma, que ensina, discute todos esses temas, ciência, filosofia, arte, são conhecimentos essenciais para a vida desse mundo, mas, ao mesmo tempo, abalizado pelo conceito de Dharma e direcionado para a gente promover uma união com Deus e servir o mundo. Então é isso, pessoal!